SEGA ILLUSION SHOT PICTURES PRESENT ELENCO Mickey Mouse Pato Donald Huguinho, Zezinho e Luizinho Que não aparecem no jogo Minem, Margarida, Hepateta e Den Apresenta O World of Illusion Estrela do Mickey Mouse e Pato Donald Uma noite, Mickey e Donald praticavam para um show de mágica Um dos truques mágicos assustou Donald e ele caiu para trás derrubando o cenário Atrás do cenário estava uma caixa mágica com uma cortina Podemos usar essa caixa no nosso show de mágica, disse Donald Eu não sei não, respondeu Mickey, percebendo um brilho estranho por trás da cortina Tarde demais, Donald já tinha pisado dentro Puffy, a cortina vibrou e Donald sumiu Mickey entrou para olhar a caixa e Puffy, ele sumiu também Um riso ecoou quando Mickey e Donald caiu através da escuridão e em uma voz má disse Vocês são bons mágicos em seu mundo? Aqui vocês sem acento irão ter que me provar Só me derrotar vou mostrar uma maneira de sair desta caixa mágica Salve meus irmãos, tudo beleza? Eu sou o Niltinho do canal LongplaceBR Estou aqui para trazer mais um jogo zerado da franquia Illusion Dessa vez o segundo e último que teve para o Mega Drive Que é o World of Illusion estrelando o Mickey e o Donald Lembrando que aqui eu vou estar trazendo nesse vídeo a campanha dos dois Eu vou zerar com o Mickey e depois eu vou zerar com o Donald Por quê? Porque o jogo é curto e eu não vou tentar lucrar duas vezes em visualizações Aqui em cima de vocês, zerar primeiro com o Mickey e depois com o Donald Vou zerar com os dois de um vídeo só E se você quiser ver mais jogos da franquia Illusion Você vai estar aparecendo aí a capa A gente já tem o Cast of Illusion do Master System zerado O Lend of Illusion do Master System zerado Pegando todas as estrelas E o Legend of Illusion do Master System também zerado Acabando com a trilogia do Master System E tem também aqui o esse aí que foi sufoco O Cast of Illusion estrelando o Mickey e o Mouse do Mega Drive zerado no rádio aí São esses jogos aí que estão aparecendo na capa pra você E vamos zerar mais um joguinho aqui Que é o World of Illusion estrelando o Mickey e o Donald Então vamos lá Primeiro eu vou mudar só os controles aqui Vou colocar o tipo 3 que é pra correr No A, pular no B e atacar no C E vou começar com a Play 1 E vou começar com o Mickey Então depois que você escolheu isso você aperta Start e começa a aventura E lembrando que esse jogo ao contrário do Do World of Illusion Essa minhóca olhando pra trás Do Cast of Illusion que é mais focado na dificuldade Esse aqui eu acho que é mais focado na beleza E no que a vontade de contar uma história Pode nos provar aqui no Mega Drive No caso é bem aquela pegada Legend of Illusion do Master System Que os caras focaram na história Ali em cima daquelas cartinhas com copas São o Life do Mickey A gente pode levar se eu não me engano 8 pancadas Os Troyes como sempre são as vidas E essas cartinhas de espada aí Resalendo que se o cara pegar mais de 50 o cara ganha uma vida E lembrando que as outras coisas aqui Pula né Como tá aqui Esse bombonzinho aqui aumenta Recupera 1 de Life E o ataque não é dando as bundadas da Lectospirose É só tá nessa cortina aqui Vai transformando a galera No caso eu levei um dano aí Mas não tem problema não Vai transformando a galera em Flow Então é basicamente isso tá Sim e tem um botão que eu botei pra ser o X Que no caso é o A Que o Mickey corre tá Pra agilizar a jogatina Pra cá não tem nada E não Eu vou tentar zerar Mostrando o máximo de segredos Que eu consegui encontrar aqui E com a camisa do concorrente Que é a do Lonetune Mas não tem problema não Beleza Passamos da primeira parte da fase Agora aqui na segunda Usa o nosso tapete Mata a Lily Grand aqui Do Pokémon Ó amigo Duas já Bancada Boa Mas não tem problema não A gente vai recuperar aqui Bombãozinho aqui Outro pra cá Isso Esse bicho passar aí Recuperamos O Life Cai sem querer ó Ó amigo Brincadeira hein Tranquilo Mas tem como Cair aqui Porque ele ia ter Mais uma Pra cá Pra cá Pô filho Boa Eu gosto de Utilizar o pano Cobrindo o inimigo Porque aí é sinal de que Ele vai Morrer mesmo Caso contrário Ele estava paralisado Tá Deixa eu ganhar da Lily Grand aqui de novo Né Esse Pokémon A gente viu no Legend of the Faces Tá Parece muito Esse inimigo aí Receba Boa Aqui tem mais um bombãozinho Esse gente caiu ali em cima Mas Sem problema nenhum Aqui a gente já pode pegar E Vim pra cá Pegar esses dois caixinhos aqui E Pra terceira parte da fase aqui Deja-vô completo do Legend Do Cast of Illusion Né Pode pegar isso aqui ó Porque se você ficar no Messa A teia vai Abrir Então tome cuidado Transforma As aranhas Bafo aí Em Borbuletas E aí passa no caminho É bem simples Essa parte Ainda mais se comparado Com o que a gente sofreu Nessa parte das Aranhas No No Cast of Illusion Tá Você pegou aqui Mais um Receba Pegar mais um negocinho Aqui Pula Pula de novo Pra você não cair E vai seguindo O rastro da aranhazinha Pra Pegar lá as cartitas Bota mais cartinhas Ó Já cai no meio E aí você pula de novo Pra não Sair abrindo Porque você vai sair Abrindo, 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 abrindo A teia até você morrer Beleza Vamos com calma Aqui Pegando Essa parte aqui É bem simples A gente vai pegando As cartitas Boa E aquele monte de coisa ali Ali você vai pegar Vai correr E Pô Vai pular Pega tudo Era duas cartas E um bombonzinho Que vai ter de novo Corre 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 Pula Pronto Mesma coisa Duas cartas E um bombonzinho Aí não mais Vai seguindo Essa aranha Aqui Tá Não é nada Difícil Esse caminho A gente já vai Jogar a gente Pro nosso Primeiro chefe Já Pula usando Cobertor Nessa danadinha Entra aqui O chefe O chefe Aqui Cara Meu irmão Muito simples Eu gosto de pular aqui Você usa um cobertor Use de novo Duas já Aí ele vai me atacar Uma Vira Duas Quatro Na próxima Ele vai morrer Aí descer Vai fazer um negócio Fat family Que vai ficar assim Se fazer direito Mas sim Ele vai subir E quando ele descer de novo Tchau tchau amor E a gente passa da primeira parte Receba Pronto Com sete minutinhos E teve toda a introdução Né Mas Olha aí Dentro do baú Há um antigo manuscrito Que descreve uma grande magia Se disser a palavra Alakazam Aparecerá o Pokémon Brincadeira E aperta um dos botões Um tapete voador Aparecerá Para controlar o tapete Segure o botão de pulo Para subir Se o pulo Se o pulo Não é segurado O tapete desce Use o direcional Para controlar o movimento Só essas dicas Que ele vai pegando E chegar aqui Vai fazer Vai dizer isso aí Né Alakazam E você Aperta um botão Para Ser a mágica Porque aqui a gente vai Vindo bem direitinho Porque eu quero pegar Umas cartitas mágicas Que lembra muito Aquela parte O mundo ideal Do Aladim Chegou aqui Vai subindo Para pegar todas as cartitas Boa É o mundo Que eu quis Amigo brincadeira Eu nem sei a letra Para ser sincero Mas Não sei se é para cá Opa Opa Vai subindo Vai subindo Ah é aqui Tem mais Eita Me acertou Passou ali Não peguei tudo Beleza Pronto Eu achei esse jogo Bem mais divertido Do que o Cast of Luz Eu não sei se foi Porque foi trauma Da pisa que eu levei Para zerar no World No 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 Primeiro Não Para essa Fase Aqui Não Tá Eles Eles Vão Ver É A parte A fase Do O No Acho Que É A fase Mais Difícil De Todo O Jogo Beleza Vem Correndo Aqui Já Pula E Pula De Novo Pronto Vai Ter um Bom Sinho Receba Vamos Com Calma Ótimo Seca esse foguinho, ó E aqui, ó E aí é manual, ó Sozinho aí, o Mickey vai Vamos subir aqui e aí aqui, cara Nessa tela, segura o botão de correr e vai com tudo, tá? Esquece essa bola aí Você vai conseguir Essa pedra, né? Você vai conseguir passar de boa Aqui também Não era nem pra eu ter pulado, não se preocupa não Que vai dar tempo, é pronto, você já Passou, aí tem essa parte aqui Do Mickey Que vai caindo e vai quebrando os Eita Vai quebrando o danado aqui dos Os bichos, chegou aqui Pulou aqui, dá do piso, né? Vai quebrando Até você pular Aí aqui já é igual, tanto no Mickey Quanto no pato Donald danado Pega aqui Vai vir um urubuza carioca Por aqui, ó, você pulou aqui Virou, a danada ia acertado Boa, muito bom Calma, ó, essas nuvens aqui não vão desaparecer Mas aquela outra ali, ó, que tá Meio com a ondulação aqui Ela desaparece Então tome cuidado em relação a isso aí Recebo o urubu danado Você perdeu um pontinho de vida É que vai ter, ó Bombãozinho pra nos ajudar Pega e volta Porque é essa daquela nuvem que Desaparece Boa, vem pra cá Ótimo Isso Subiu aqui Como sempre, ó, quem já vai aparecer aqui Esse danado Você Tirou, ganhou dele Espera o tornado ir Aí você vai Pula pra não ser extingido Aqui é legal Aqui dá pro cara Pegar tanto essas bombas Que tira life Quanto vai ter uma cartolinha Que é a vida E bombom Se a gente precisar, ó Bombom Boa Calma 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 Boa, pegou Eu gosto de descer pra aqui, ó Se você estiver precisando, ó E também tem Bombonzinha Você pega, volta Pula a primeira tecla A gente já foi Opa Vida Bombom Ótimo Carta Carta Interessante que o life do dono É Do naipe de espadas, né Boa Boa Isso Bombom É que sempre tem uma bomba Aí Pulou Chegou já no segundo chefe Já Pra saber como é rápido, né O terceiro chefe aqui Ele é bem facinho, tá Tem duas maneiras Ele vai pular Vai tirar um fogo Você pula E usa a cortina nele, ó Vou fazer isso aqui, ó Pula Aí você Recebe dano Ou você pode fazer isso aqui, ó Pulou Você vai Ganha dele, ó Pulou Isso Aí ele vai vir pro lado oposto Receba Pronto Isso Turo Pronto, gente já passou Do segundo chefe Já estamos na metade do jogo Por assim dizer Dentro do baú Há um antigo manuscrito Que descreve uma grande magia Se disser a palavra mágica a Lakazan E apertar um dos botões A bolha mágica aparecerá Para controlar a bolha Segure o botão de pulo Para flutuar para cima E o uso direcional Para controlar o movimento Se não segurar o bolo A bolha vai afundar Beleza Aquele mesmo esquema Estou nas costas aqui A Lakazan Se não apertar Ela vai ficar assim Para sempre É só apertar Você vai pra dentro Boa Agora vamos Bem na tranquilidade Eu vou pegar Ai, meu life foi recuperado Inclusive Eu vou mostrar Para desviar Daquele peixe leão Ali Até ele desaparecer Da tela Para desaparecer Da tela Opa, danada Ainda apareceu De novo Só cair aqui E você vem pra cá Isso Calma Vai cair Vai cair Vai me pegar Não, danada Quase que me pega Pronto E você vem pra cá Caso você ainda Tenha levado Uma cipuada ali Tem outro lugar Aqui pra gente ir Pra recuperar Os Nossos incríveis Poderes Cartinhas mágicas Ali Até não aparecer Mas aqueles são espinhos Então toma cuidado Só vem aqui em cima Eu sei que as vezes Tem uns caminhos Que pô Vou vir por esse caminho Todo pra pegar um bombom Mas Cara Se você estiver precisando Vá Eu vou mostrar aqui Como é que você faz Esse aqui é bem simples Você nem tá mandando Cai aqui Você toma cuidado Com o espinho lá embaixo Você vai apertando o botão Pegou o bombom Volta Direitinho aqui Com calma Tranquilidade Tá boa Isso Voando aqui Abaixadinho O amigo Eu tô com a senhora Agora de falar Japones Japones bem errado Mas é que é engraçado Beleza Foi Vamos lá Isso Passando por aqui Bem tranquilo Aqui se abaixa Pra passar desse danado Aqui tem um segredo de Grayskull Vai vir pra cá Esse negócio de pérolas E quem são feitos E quem são feitos Negócio de pérolas Como diria o Godinis Tá bem aqui É só você Fique subindo O caminho é por ali Tá Mas aqui tem uma vida E eu vou pegar O cara se lasca um pouquinho Pra pegar sua vida Mas não é nada É Meu Deus Estou apanhando muito Para pegar esta vida E agora o que farei? Você perde um dano aqui Beleza Você vem bem pra cá E tem outro peixe leão Levou outro dano Vem pra cá Isso Dá o pitu Aí aqui você vai bem devagarinho Abaixadinho Porque os sprites Como são lindos Esse peixe leão Também não pegará você Ótimo E levou só duas pancadas Mas ganhou uma vida Né Porque você cai bem pra cá Aí é que vai ter Novo Menino De pérolas Você passa Bem tranquilo O caminho é esse Já estamos no final Dessa parte É a primeira fase da água Inclusive em jogos Que eu gosto Essa daqui Porque ela é bem simples Simplesinha Aqui é o caminho do Mickey Que tal o outro é o do Donald Só que pra ir pro caminho do Donald Você tem que ir pro caminho do Mickey Pra mostrar pro Donald Que não dá pra passar Você volta e sobe ali pra cima Mas que dado de boa Esses peixes aqui Não são inimigos Inclusive lembra muito Da pequena sereia Passou, entrou Aí é que vai acabar a bolinha E a gente passa agachada Aqui Pra andar agachada Você se abaixa Aperta o botão de pulo E vai apertando pra frente Mas tá aí o controle Pra você ver Boa Lembrando que eu configurei Aqui no meu controle A é o X B é o A E o C É esse botãozinho aqui Vem essas estrelas marítimas Transforma elas em camarãozinho Somam Tá vendo que aquelas conchas Ali em cima Tem três que tá diferente Você bota o botão pra correr Justamente são as que vão cair E tem uma Vai cair duas Boa Tá diferente Aqui vai vir Essa bichinha Se transforma em camarão E corre Pronto É bem simples Boa Que é danado Porque eu sempre tomo um pouquinho de dano Pulou Veio Calma Isso Cai Isso Calma aqui Baixou Pulou Calma filho Baixou Pulou Chegou Pulou Opa Danado Levei dano Pulou Foi errado Mas não tem problema não Você cai nessa fonte aqui Pra você cair aqui Deixa você abaixa Combãozinho Invencibilidade Essa carta tem a invencibilidade Aí a gente Vai Essa parte também não tem com Donald Pula Errado Mas só cair aqui Vá com Deus Filho Vá passando Correndo 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 Boa Vai Passa por aqui Isso Deu pra passar Eu sempre tomava dano por essa bichinha aí Mas deu certo Pronto Outro trecho dos peixinhos Passando só pra A gente perde Aqui É igual pra todo mundo Tá Aqui tem essas paredes Esses pisos onde tá mais rachado É um buraco Então tenta pular Mas Não tá rachado Veio Veio Pulou aqui Receba mais uma Receba mais outra Isso Vai indo Vai indo Vai indo Boa Aqui vai ter os tridentes indo mal Corre 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 Esse tridente vai cair Isso Quando você andar pra frente Esse aqui Depois Você passa correndo Esse outro também Esse aqui vai cair antes Continua correndo Você vem bem pra cá Já transforma em camarão Transforma em camarão Pega um lifezinho Cai pra cá Vai 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 pressionar a frente Olha se eu transforma em camarão Boa Vai ter estrelinha do mar Pronto Vai ter outra estrelinha do mar Cadê? Pronto Danadinho Bem safe Que se abaixa E essa parte aqui é bem parecida com aquela parte da pedra do piso Só que aqui vai enchendo d'água Você bota pra correr filho e vai Eu camarão Quem vai chegar primeiro Quem vai chegar primeiro Quem vai chegar primeiro Pronto Eu ganhei Que você cai bem pra cá E vai todo em pra esquerda Pronto Quando desaparecer a galera Você volta Você abaixa aqui Isso Aí vai E estamos no chefe Esse chefe aqui Ele é Você vai tomar muito dano pra ele Inclusive os outros dois Três últimos chefes A gente toma muito dano pra ele Mas fica aqui Porque eventualmente você pode ter até medo Mas ele vai sair da tela E quando ele vier você começa Ele vai vir com medo Aí você fica Pronto Um né Tá um a um Ele vai vir agora E ele vai dar um pulo Quando ele pular você pula pro lado Ó Vem Aí Receba Duas Olha aí Três Vem Aí meu irmão É só massacrando ele Tá 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 Que eventualmente você passará Vamo lá Dentro do baú Há um antigo manuscrito Que descreve uma grande magia Se você disser Alakazam E apertar um botão Você será transportado Para outra caixa Ó o plot twist Onde é que a gente tava Peraí Ainda não é agora não Subi aqui ó Onde é que a gente tava Onde é que a gente tava Onde é que a gente tava O amigo Brincadeira Tava dentro de um aquário Esse carimbador Esse carimbador maluco A gente faz isso Aí é que a gente Eita Sabe que podia ter Bombonzinho né Com o dono de tem né Você pula E ganha desse pica-pau danado Você vem bem pra cá Calma Carimbador maluco Tem a vida Então vale a pena Você levar um danozinho Ah levei um dano E agora Pula aqui ó Olha aí no perfumezinho E você vem Cai aqui tá É bem aqui Que dará certo Você faz isso Pra encher O nosso life Pulou Vem pra cá Pegou sua cartinha Aí vai ver Esse bichinho vai voar Ele vai voltar A gente vai Pega outra cartinha Aí o negocinho Vai pra lá Pega outra cartinha Vem pra cá Danado Pulou E a gente saiu Do potinho Aqui se eu não me engano Vai ter Outro negocinho Legal ó Pronto Já estamos com um Só falta um A gente cai aqui Eu sempre levo O dano Então vem pra cá Essa aqui Que vai vir Exatamente Vai vir Esse esquadro Danado Ó levei dano Mas Pronto Quem manda ser danado Boa Aqui só vale a pena Com o Donald Tá Porque naquele bombonzinho ali É uma vida Aí vale a pena Você ir pra lá Mas caso contrário Se tiver indo comer E que aí Pra pegar um bombonzinho Cara Não pegue não Prefiro fazer isso aqui Passe Porque aqui a recompensa Vai ser melhor Vai entrar aqui Vai entrar aqui e volta pra outra salinha daquela Pra Encher o life Boa volta Vai Isso Vou valer o ótimo Isso Aí foi Voltou Passou Irmão 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 Ness A gente já vem pra cá Ó Eu acho que não sei o que lá Você aperta Aperta o botão Olha o lacanção Você vai Vem pra cá e pra Opa Danado Ó burrice Preocupa não A gente volta pra cá Aqui Tá ser danado Isso Pula aqui Aqui vai ter Ó o pica-pau danado Boa Completamos Nosso life Só voltar aqui agora Um carimbador Ó O Donald a gente entraria nesse livro aqui Mas aqui a gente É Mickey rapaz Pronto Mickey é mais roubado A gente já vai Direto pra essa parte aqui Mesmo que a gente não tivesse pegado Life Aqui tem outro Vai vir o pica-pau bandido Você faz isso com ele E entra no mundo Incrível Dos chocolates Que também cara Comparado com o Cast of Illusion É bem legal Esse mundo dos chocolates aqui Ó Dois bombons aqui Cara Aqui é pra você fazer a festa Pronto Vai o avião de geladina Ó Isso aqui pulando pra cá Vai ter uma vida aqui Inclusive Pulou Ó a cartolinha danada ali Não pegou Pula de novo Pega Aí vai vir um avião de novo Ó Quando ele estiver caindo assim Ó porque funcionou O pano de prata Prato né Pano de toureiro Filho Ô meu Deus Acerta o nome Caramba Aí acertou Pegando esse menino Aqui é uma cartinha E aqui tem um inimigo Bem danado É um biscoitinho Ele não gosta de biscoito É biscoito ou é bolacha Decida aí vocês Pra cá Beleza Pra cá Ótimo Volta correndo Volta correndo Volta correndo 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 Pulou aqui Vem pra cá Aqui fica mais pra cima Tá Pula pra aqui Ai danada Aqui desse lado Não tem nada Se eu não me engano Ver o que é que tem pra cá Um negócio estranho né Deixa eu ver Ver o que é que tem É Esse negócio Manda a gente pra cá Mas enfim Se você conseguiu Ir pra aquele outro lado Me mostra que eu não consegui não Sabe aqui Vem Perdeu a vida Pula essa cereja Tá É só lezeira Pronto Vem pra cá A gente recupera O life perdido Pronto Ô filho Ô irmão Vai pra cá Pronto Pula Pronto Desapareça de mim Pula essa cereja de novo Não que tome dano Tá Mas fica chato Tchau filho Muito bonito esse jogo Viu Você Pega essa invencibilidade Aqui É pro dono disso aqui Mas Não precisa Essa parte É exclusiva do Mickey Tentar pegar mais uma vidinha Vamos Vamos subindo 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 Até o infinito E além Deixa eu ver Se eu vou conseguir pegar a vida Viu Ah começou Valendo É agora Podemos controlar ele agora Danadão Esse aqui Pega o bombom E já desce pra cá Pegou isso aqui Isso Peguei a vida Pega o bombom aqui de novo Vai vindo pra cá Ó Tem um pedaço de bolo ali Se eu não me engano E pronto O intuito aqui é só pegar a vida Pegou a vida Já Elvis Pronto Pronto Cadê Vem Desça filho Quero deixar Isso Ótimo Ah passou direto Aqui você já cai Pra lado esquerdo Essa gelatina danada Pegue um pedaço de bolo Esse bolo enche tudo Tá Pra cá Ótimo Então só tem um bombom Põe o bolo Aí vem o chefão Que é essa aqui Meu irmão A estratégia é Bata nela É a estratégia que eu tenho prazer pra você Pronto Vai acertando Pronto Vai acertando a danada Eita Senão ela vai ficar A bandida Pronto Fã Uma batalha danada Né Dentro do baú Há um antigo manuscrito Que descreve uma grande magia Se você disser Alakazam E apertar um botão Será capaz de comandar Alguma coisa Eu não li direito Beleza Levou Tá Lapeado Pula essa Entrada aí E Recupera o life Vamos entrar agora No último mundo Vamos lá E outra Vai ter esses Danadinhos de copos Aqui é bem a lista No País das Maravilhas Pronto Cuidado Aquele ali É onde a gente vai usar a mágica Aquele Esse Essa carta aí Alakazam Pronto Aí lá vira Plataformas Surturo Porque sempre tem Esse danadinho Evitei A primeira vez que eu consigo Esses Negócio De De xadrez Esse espião de xadrez Lembrou muito O chapeleiro maluco Pronto Aqui tem um bombonzinho Ó Quem já ia me acertar Danada Danada demais Você aqui No chapeleiro branco Você vai ir pra cima Vai ir por cima Esse Se você se preparar Pra um trecho Mais na frente Ai meu Deus O cara de copos Aqui também Filho Vocês subindo Subindo E aqui É a parte Mais difícil Dessa fase Essas plataformas São Danadas Né Só cair aqui Calma Pra cá Calminha Que pula Bem na maciota Ai aqui É que eu gosto Vem Ah danado Não peguei Né Tiagula Filho Você pode se lascar Sem problema Peguei Boa Fã Aí tem Cartinha Aqui Olha aí Tá vendo Tá vendo O que aconteceu Aí você vai do começo Da fase Pronto Calma Um 3 Ó Ó Alakazam Aí pra você Aquele trecho Realmente Ele é bem danado Isso Desveio de novo Tô com sorte Espero que eu não morra De novo Né Desfiei Corri Espero que eu não Quanto Deitou aqui Receba 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 São duas passadas De pano Pra Matar Essas cartinhas De Copas Aí tem O chapeleiro Branco Pule A fase todinha Eu volto os itens Tá Bem completinho Alakazam Danadinho Boa E voltamos Pra parte Que eu falei Vai dar certo Pulou Calma Aí pula aqui Só Aqui é a parte Danada Do recebo Aqui Ótimo E aí Vai tentar de novo Nútil Vamos Pronto De primeira Cara De primeira Pula aqui Aí Aí dá certo Boa Do chapeleiro São peões De xadrez Sim Mas com a cara Do chapeleiro Você pode até se assustar Aqui Mas É outro Legal que as cartinhas Vão se deitando Aqui Bem Legalzinho Pronto Pronto Chegou aqui Vá no 5 Primeiro É onde a gente vai conseguir Outros itens Danados Aqui Só Fase bônus Danada Pronto Cai pra cá Cai pra aqui Isso Pegou tudo A gente Cai Pronto Aí agora Agora Pra onde é que nós vamos Ó Se você for de novo Não acontece nada Agora a gente O Mickey é o 3 Tá A gente vai entrar aqui Com o Donald é o 2 Mas o quinto mundo É sempre igual O dado pra conseguir Aqueles bônus É sempre o 5 Até que vai ter Esse negocinho Danadão Ó Meu conselho Vai reto Destrói o primeiro chapeleiro Destrói o segundo Aí você pode Pode ir Esquece esse que tá vindo Aí atrás E pega isso aqui Ó Tem aquele negócio Pra destruir toda a galera Dá uma limpa no cenário Uau Pronto Todo mundo Continua correndo O buraco pula Carpeleiro do mal Pulou de novo Boa Peraí que eu Posso aqui Beleza Acertado Aqui vai ter outro prata Até você Você abaixa Pronto Aqui é muito difícil O cara passar Só e tomar dano Ó Tá vendo Tomei dano Problema não Isso Pulou Vai ter outro candelabro Você vai 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 Pronto Pulou Começa a pisa Aqui ó O ratão Sério mesmo Mas beleza E agora Calma Confia no pai Pronto Aqui é igual pra todos Vai ter essa menina mágica Danada aí Segredo Fica perto dela E quando aparecer Esse outro danadinho Ó Paralisa ela também Você vai Eventualmente Ela vai fazer um buraquinho De novo Ó Estamos chegando Já no Na parte final A partir daqui Ela não vai fazer mais nada Fica só ali Fica desse danado Vai vir outro Mais um aí Pronto Pula daqui Bateu aqui Aí você vem Bem na pontinha Vai recuperou um Ó Ó Ó Ó Ó Pega e volta Boa Eu treinei muito Essa gameplay pelo Raven XP Tá X Raven XP É um canal de longplays Bem legal Ele é até da cidade Onde eu fiz faculdade Natal Rio Grande do Norte Depois passa lá Boa Vai por aqui Isso Inclusive Tá por ele Que eu achei Legal Essa ideia Do Do cara Gravar tudo Num vídeo só Os dois campanhas Aqui você vem Ó Pula já Nessa carruagem Aí Aí quando aparecer Outro Você já Corre Pula E solta O pano de prato Corre Pula Pão de prato Tá De prato Não filho De toureiro De mágico De danada Quatro Vai entrar Aqui nessa caixa Bota bem pra frente E vai 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 Caiu aqui Os dois Abaixa Vai Um Terceiro Ainda Continua Abaixado Aliás Ando Um pouquinho Pra frente Sempre que aparecer Essa cartinha De copas Mata Ela Logo Que é Melhor O chapeleiro Tem tanto Vem Vem Um Aqui Ela Volta Esse Pano De prato Pano De prato Pano De prato Já Elvis Boa 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 Pra onde é que nós vamos agora Ó Me acertou Danado Ganha Vai Eita Não merecia Isso E agora Você abaixa Fica que tem uma vida Tá Pode ir tranquilo Já ganhei Já destruí o cara Que tá ali atrás Então beleza Infelizmente nós não vamos chegar Com life cheio No último chefe Tá Ó lá Vem danadão Olha aqui Receba 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 Boa Boa Mais um Boa Passou 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 Receba Eita Me deu logo Três Estou pensando Pro menos Chegar só com Déficit de um Porque aqui é um Bombonzinho Beleza De dois Tá de boa Podia ser Quinze vidas Se a gente não tivesse Morrido naquela Queda Mas Bafo de onça Como sempre Pula aqui E fica Tirando um pano de prato E fica E fica Nesse Nesse Negocinho aqui E fica Calma Boa Cuidado com o piso Aê Pronto É só isso O Bafo de onça Viu como o jogo Ele é Bem Facinho Cara Zerou em 35 minutos Porque teve toda aquela Introdução E eu fui contando O que vai acontecer O que As coisas Né Infelizmente o cara Não traduziu isso aí Dessa ruim que eu peguei Mas Basicamente O Mickey Passou pelos Desafios E foi mandado De volta Para a terra Normal Dos meninos Então Vocês vão curtir O primeiro zeramento Eu volto já Para A gente Continuar com O Donald O Donald Se inscreva no canal. 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 If you like. Se inscreva no canal. Boa, deu pra pegar Tranquilo, sempre levou um arrojo aqui com Com o Donald Boa, eu acho que o jogo Sinceramente ele foi mais pensado pro Mickey Porque o Mickey Ele É a estrela principal dessa franquia aqui Mas Tipo, eu acho que é só Pensado com mais carinho Como um todo, né? Principalmente esse trecho aqui, que tem aranha danada Receba, receba, pronto De onde você vem? Receba Ah, danado E agora? Quem poderá nos defender? Ela vai descer e vai subir E a gente ganha dela aqui depois, de novo Quando elas voltarem Pronto Aí Só pra gente vir pra cá, né, danado Pronto Beba água Dentro do baú Há um antigo manuscrito Que descreve uma grande magia Se você disser a palavra mágica A la Kazan E apertar um dos botões Um tapete voador aparecerá Para controlar o tapete Segure o botão de pulo Para subir Se o botão de pulo não é segurado O tapete desce Use o direcional Para controlar o movimento Bem igual com o Mickey, né? Pronto Só essa parte aqui Beleza, vamos Calma Estive bem pra cá Deve ver as cartitas Danadovski Oi, filho Ah, eu sempre Não consigo pegar com o Donald O cara Não sei porquê Me afobo antes Aperto pra cima E sai perdendo tudo Tudo bem Vamos pelo menos É que tentar pegar isso aqui, né? Passou duas Pronto Vai caindo pra cá, né? Sobe Uma Pegou outra 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 E pronto Agora vamos pra parte mais difícil do jogo Indo com o Mickey Com o Donald Que é essa parte aqui Você apertar o botão de correr Vai, pula E controla voltando Beleza Tem que ser assim Pra passar dessa parte Porque senão Você cai tanto dessa folha Que você dá até game over Vai Isso Foi É que você passa abaixado Boa Beleza Você abaixa também Isso É Não pegaria isso Se fosse você não, né? Tenta pegar Você vai Do mesmo jeito O danado Caiu aqui, né? A gente volta daqui Pronto Dá pra pular até aqui de boca Dá certo Aí Deu certo Oh Deu certo, amigo Pronto Último trecho Eita Penúltimo trecho Passa abaixada aqui Vai Pulou aqui Pulou Pulou Isso Você vai Cai Pega a vida E passa, irmão É que você se abaixa Ó Dá até pra tomar o dano Mas você passa aí Ou seja Tomou o dano Aí agora É igual ao do Mickey Pronto Isso Isso Inclusive vai ter como a gente se recuperar aqui Pronto Vai 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 Isso Pronto Quase que eu caio Quase que eu caio, meu irmão Pera aqui Espera Por acão Vou Aí você Dá o pulo, cara Mas esse pulo foi tão ceboso de um jeito Que quase que eu morro Vamos pra cá Vem aqui Isso Tô até tenso Pega o bombonzinho Volta Isso Pulou Pulou Isso Pronto Voltou Isso Já Ganhando esse danado aqui mesmo Pra cá Pra cá Aquilo mesmo esquema, né Daquelas Vai Tornado Pronto Aqui Aí eu quero a bomba Isso Pronto Andando devagarinho Vida Quero Ó Já escapei da bomba Pronto Aqui você já Aí Danado Pessoal Quer me pegar, não foi? Pega Outro bombonzinho Que tá aqui Isso Isso Pronto Ok Mesmo esquema Tentar recuperar Nossa Pediola Boa Isso 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 Sempre é uma Bomba Beleza, né Enfeitou A cipuada Vamos lá Aquilo mesmo esquema Vamos no caminho safe Pulou Vai pro lado Já Já dá Paninha de prato Vem Receba Venha Receba Boa Venha Receba Boa Venha Receba Foi Boa Isso Pronto Bananana E Tá dentro Dentro do baú Há um antigo manuscrito Que descreve uma grande magia Se você disser a palavra mágica Lakazan E apertar um dos botões Da bolha mágica Aparecerá Para controlar a bolha Segura o botão de pulo Para flutuar pra cima E use o direcional Para controlar o movimento Se não segurar o pulo A bolha vai afundar Beleza Alakazan Alakazan Danado E pronto Vamos para a fase de água É bem Mickey Também Estou com Negócio Aqui Beleza Vamos lá Chuva andando Devagarinho Bem bonitinho Danadinho Gostosinho Toma tudo completo Mas Aquele mesmo esquema Vou mostrar também Aqui ó Dá pra pegar Bem igual Aqui os dois Bombãozinho Bombãozinho Bem pro canto Bem pra cá Boa Boa Vem 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 Desceu Passou Ótimo Isso Isso Sobe 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 Desce 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 Vem 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 Boa Vai subindo Toma Completão Né Vamos pegar O bombãozinho Danado Suba Donald Meu Jovem Vem Aqui Pra baixo Bem de Boa Olha o Espinho Aqui Quando você Passar Por aqui Pelo Espinho Você começa A apertar Pra você Não se Lascar Beleza Agora esse Emulador Tá com Áudio Ensurdecedor Cara Tá pau A pau Minha voz Quando é Emulador Mas eu Vou Baixar Dá até Dor de Cabe Pronto Baixa Vem Pra cá Pra cima Desculpa Tá Beleza Vamos Pra cima Calma Opa Danado Vai Aí Pra cima Desapareça Isso Caminho É Bem Do Mica É Mesma Coisa Ótimo Passando Isso Desceu O Mesmo Segredo De Grace Com Os Colares De Pérola Godinis Estão Feito Com Pérola Isso Yoshida Bankai Shiba Bro Que Negócio Foi Somos Grônido Do Nada Vamos Pegar Mais Uma Vida Vamos Lá Cá Isso Fiquei Aí foi acertado Pelo peixe Leão Ô Meu Deus E Agora Levei Uma Pisa Ou Não Vamos Lá Vamos Lá Isso Vai Descendo Vem Pra cá Boa Dribulou Um Agora Aquilo Mesmo Esquema Não Aperta Nenhum Botão Aqui Vai Passando Na Maciota Ele Vai Indo Vai Indo Vai Indo Agora Sim Você Vai Vai Apertando Vai Voltar Calma Pra Não Levar O Dano Danado E Pérola Pronto Por Aqui Estamos Com Arranques Finais Aí Aqui Vem A Parte Chata Tá Que Vou Mostrar Pra Você Não É Que Eu Queira Mostrar Que O Do Mickey É Por Ali Não Mas Isso Isso Aí Vai Acabar As Bolinhas Você Abaixa Ó Aí Não Dá Pra Passar Por Car Do Rabo De Pato Do Do Donut Você Vai Sair Porque A gente Já sai Por Aqui Não Tem Aquela Tela De Novo É A A Vem Pra Uma Das Partes Mais Bonitas Do Jogo Cara Não Você Não Falou Que É Essa Daqui Ó Agora Aqui Temos Que Tomar Cuidado Pulou Só Um Peixe Camarão Aqui De Novo Aí Vem Aí Vai Tem Um Peixe Que Vai Pular Aqui Você Pula Espera Vai Vem De Novo Só Um Peixe Camarão Boa Calma Você Vem Pra Cá Isso Pula Junto Com Ele Vai Subir Aqui Você Pula Aqui Pra Cima Pega Invencibilidade E Cai Você Não Falou Que Era Mais Bonito Com Mickey É Não É Deu Certo Boa Mas O Pulo Ruim Ainda Não É Esse Fica Aqui Esse Peixe Vai Vim Aí Você Pula Ruim Aqui Tem Um Peixe Aqui Você Pulou Vai Você Pula 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 Deu Certo Boa Nem Acredito Agora Só Vim Acabou A parte Que Era Diferente Do Mickey Agora Gente Do Diferente Da Do Mickey Agora A gente Vai Continuar E É Bem Igual Agora Pronto Chega Naquele Triste Que É Dentro Do Navio Lembrando Que Aqui É Buraco Tenta Pular Na Parte Que Não Tá Rachada Pra Não Abrir O Buraco Pra Cá Ó Ó Ó Ó Opa Foi Acertado Ó O Danado Mas Eu Transformei Sem camarades Antes Que Negócio Das Da Menina Boa Vai Cai Antes Beleza Aqui Cai Antes Se Não Me Engano Passo Correndo Correndo Toma Cuidado Boa Escapa Esquema Vem Pra Cá Isso E Ó Filho Boa Recuperei Vem Pra Cá Cai Vai Pressionar Sua Frente E Transforma Camarations Vai Ter Outro Camarão E Vai Ter Outro Camarãozinho Duvida Aê Tome Dano Pra Ele Tranquilo Bem Igual Engraçado Que o Donald Não Passava Naquela Parte Mas Aqui Ele Passa Vem Esquema Vai 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 Pede Tempo Mas Tá O Botão De Correr E Boa Foi 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 Tem Esquema Todo Pra Esquerda Você Vai Desaparecer A galera Você Vai Você Abaixa Aqui Pra Passar Isso E Chegamos No Chefe Danadations Tá Aí O Danadão Vai Aparecer Deixa Ele Voltar Bem Bonitão Vai Quando ele Voltar Esquema Pronto Tomei um dano Tá um a um Lá Venha Boa Boa O Massacre Foi Bom Massacre Foi Bom Demais O Massacre Da Serra Elétrica Dentro Do Baú Há Um Antigo Manuscrito Que Descreve Uma Grande Magia Se Você Disser Alakazam E Apertar O Botão Você Será Transportado Para Outra Caixa Aquele Mesmo Esquema Eita Filho Será Que Menino A gente Acai Fora Do Aquário Aquário Caio Para Acá Some Esse Menino Por Goleta É Um POTO POTO Boa Fica Pau Donado Aqui Não vale Apenas Lembra Que Era Uma Vida Aqui No Mickey Que É Só Bombon Então Vem Para Cá Bonitinho E Aqui Não não tem como vir para essa parte de cima só cair aqui e aí você tá mudando como eu fiz boa sendo burro beleza vem vem calma o óptimo sempre aqui você volta pulou aqui pronto você vai voltar aqui vai já aqui ó a filho você tá de brincadeira comigo não tá pronto é teu pronto tô meio dando mais do que eu queria e vim o filho vai venha para você ser massacrado boa pronto transformei vou para cá aproveita que já tomou dano pega esse negocinho aqui e vamos subindo subindo aí vai ter outro negocinho daquele teve muito dano meu tio calma nós vamos recuperar tudo isso confia em mim algum dano foi mais do que eu previ mas deixa o celular danado e para cá calma tem que ir gravando do jeito que dá valeu veio para aqui ótimo isso foi aí a gente vem aqui ó voltou aquele bombomzinho ali ó eita recuperar de novo que a gente perdeu vamos pronto para cá isso pouquinho pouquinho então mexendo nossa life de novo aí aqui a diferença do 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 Donald a gente vai entrar nesse livro aqui é aquele livro que tem antes de conta de fadas que o cara abrir assim aí subia um negocinho de plástico e tal que é só você tomar cuidado com esses cachorrinhos que eu matei agora cachorrinhos com cara do bafo e para cá eita aí também tomar cuidado com esse danado que eu fui burro aí calma vai 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 para descendo pronto pronto é que você vai destruir essa galera todinha uau boa receba receba vira um pássaro essa reto bão seu passar reto massa do gp de sussuca que ele tinha que ganhar do manso ele passou reto e abandonou aqui cara eu morri tanto sem apertar esse botão eu tava treinando boa o bombomzinho tá dois só dois mais tranquilo e essa é a parte extra do Donald é a partir de agora você sobe aqui sobe aqui de novo e vai e vem e vai é pronto vem para cá desce bem direitinho com muito glamour pulou acertou caiu a vida vai tá aqui ó ó aqui lembra que tem uma vida aqui comigo não tem pronto tome a gelatina caia a vida vai tá aqui ó a vida são escolhas que fazemos essa porta massa pode ser aqui pegou a cartolinha aqui biscoito danado só para não perder a viagem vamos limpar tudo aqui pegou e aí ó boa valeu 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 se eu tive aqui e ai ela dê brands comigo para cá aqui eu me olhei aqui aqui komô e tem uma memória para onde na realidade está para cá né aqui quem vai me levar pra onde na realidade assim ó para cá né e esse mesmo negócio seria Jesusreu e pula para não e ta danado seu abandonat hein bichão, bichão o bombonzinho ótimo, valeu receba, receba, receba boa, tranquilovski isso isso, valeu, valeu, valeu aqui ó, lembra que tinha o do Mickey que o cara pegava isso aqui, eu acho que isso aqui foi pro Donald, tá, porque a gente vai passar aqui direto e já vamos cair naquela parte que tem os a gelatina, tá é pra cá, ó foi pro Donald passar voando aí não tem problemas vamos lá, mesmo chefe, mesma coisa calma ô filho eita rojão levando a surra dela boa boa, pegou pegou de novo ela, dessa vez com o Donald eu apanhei, viu com o Donald eu apanhei com força vamos lá dentro do baú há um antigo manuscrito que descreve uma grande magia se você disser a palavra alakazan e apertar o botão você pode poderá comandar as cartas em esquema pula isso aqui recuperação chiquito de life vamos lá último mundo, né boa 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 isso 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 e só pego o cara a primeira vez, cara o cara pesquinha inimigo e o cara toma no pâncreas não desveio com o Donald enfim boa paralisou receba outro já era peraí 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 minha energia destruir as cartas receba receba boa é bem igualzinho ah alakazan vamos lá ó já chegamos na parte da nada calma opa calma de novo isso calma pronto eu saí de primeira eu não acredito, cara peraí vamos ver aqui eita danado me atrapalhou tudo bem se pulei você é danado calma isso pronto vou de primeira que é mais gostoso boa vem pra cá receba ótimo isso alakazan pra você também vou pulando tá pulo danado foi até mais pronto aqui nós vamos primeiro pegar o bônus que é aqui bônusinho né aquele negocinho nem diria que é um bônus isso vem pra cá eita vem desce 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 boa eu nem acredito recuperamos o life vamos cair vamos cair agora pronto vai cair o danado do donaldo aí ele é no dois você vai vir aqui vai abrir essa porta a porta aqui é sempre pra direita cara vou mostrar o caminho pra você passa isso aqui o que você passou podia subir aqui é tá bom sobe aí ele vem pra cá tá mas ainda bem que eu pulei aqui se não ia levar um dano esquece aquele pica-pau ali tá o verdadeiro pica-pau vai tá aqui embaixo se o dano de cair né só ele tá aqui pronto então é direita abaixo a primeira parte isso já fica a pau danada aí a gente cai a gente vai pra outra dimensão irmão subindo subindo pra cá não tem nada e agora vamos pra direita acima pra pegar o o danado como é que você vai saber qual o certo ó porque vai ter um carinha de molas ó ignora isso o certo que é pra você abrir usar é onde tem os os peão de xadrez pronto então você por isso que sobe de boa você vai parar aqui onde vai estar o outro pica-pau já você só usar a máscara pra ele pra ele caindo aqui a máscara o pano beleza isso aí você já cai aqui não tem nada receba receba boa se eu não me engano já é esse cara aqui se eu não me engano vamos lá é esse mesmo a saída é aquela quando você vê que tá abaixo da saída aí é o certo você vem pra cá sobe aqui aí vai pro pica-pau aqui em cima onde tem a carta 6 de copas abre o buracão ô amigo o buraco aí e a gente vai passar lembra que no Mickey a gente tinha uma tela side scroll que tinha mesa e tal essas coisas pronto aqui é aquela parte do Mickey que é diferente pronto é que a gente já cai aqui isso isso vai no mesmo esquema buraco pula pronto venha 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 receba boa ah tomei dano e agora problema não pra cá ô filho ô Donald eu gosto mais do Mickey tá pra firmar o Mickey do que o Donald e por quê venha ô Pluto legal pronto pegou aqui mesmo esquema pra cá e receba 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 pronto beleza danado esse aqui também pronto que a Mickey topada a partir de agora não vai ter mais diferença nenhuma já tá no final do jogo vai ser tudo bem igual pronto o irmão pra cá na carruagem danada pronto mesmo esquema pula usa pronto pula usa ótimo pula e vai passando boa cai na caixinha e vai você vê que é um jogo cara com 30 minutos você zera uma hora e pouco as duas campanhas então não tinha pra que eu trazer dois vídeos separados então ainda nadão já vamos aí o terceiro ali pronto isso aí danado opa parece que você vai deixar você é apareceu matou cara venha 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 isso aí eventualmente eu acho que o cara pega menos vida com o Mickey tá com o Mickey não com o Donald já terminou com 14 morri uma com o Mickey 15 né e aqui tomo com 12 acho que com o Donald é 13 vidas que o cara pega eventualmente ó não vai passar cara boa mata aquele cara ali embaixo justamente pra você passar aqui e pegar dessa uma segunda vida no caso são 12 vidas é é 13 porque eu morri um ano naquela fase da cachoeira vai vir uns inimigos danados daqui pronto você abaixa já nessa carta danada vai vir outra aqui ó pra cá deixa ele vir boa isso vai ser mais pra frente e ativar ele igual eu fiz comigo que eu me lasquei pronto vamos lá enfrentar o bafo de onça aquele mesmo esquema bombo danada e até desestiga isso opa opa aita ô danado isso oi boa boa foi logo dois aqui agora e lapisonou gente ganhou dele tá aí zerado o world of illusion estrelando mickey e donald duke meus irmãos acho que da franquia illusion a gente já tá acabando só vai faltar o cast of illusion remake quem sabe ele traga aí quem sabe não ainda vai trazer pra frente pra terminar toda essa saga illusion e foi um prazer trazer mais um jogo zerado pra vocês se vocês gostaram compartilha o vídeo se inscreve aí no canal e deixa o joinha tá ok e curta agora o zeramento de novo e eu também queria que o meu amigo junior ele trouxesse esse jogo zerado aí também que ele gosta muito da franquia illusion queria que ele trouxesse com o donald tá mas tá aí as duas campanhas junior você escolhe o que você quer trazer aí junior do canal games clássicos a irmãozão que a internet deu pra mim então é isso aí galera sugiram vídeos que possa ser que eu traga deixa um comentário o que você achou o que é que pode melhorar e tal e vamos que vamos seguir zerando jogos vamos lá até a próxima valeu e fui tchau 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 tchau